Oi, meu nome é Maria Beatriz. E quem está atrás da câmera é a Isabela Mota. Oi! Agora a Maria Beatriz vai falar um pouco do nosso projeto. O nosso projeto é fazer um jogo que ajude as pessoas que têm síndrome de Down. O jogo seria relacionar cores, sons e etc. A gente ia começar com cinco fases e se desse certo, a gente ia colocando mais fases. Então, esse foi o nosso projeto. Tchau!